Fátima Bernardes se declara para Túlio Gadelha, seu atual namorado após dia romântico. É o que você vai ver agora, nos Tarneus Notícias. Descubra como muitas mulheres estão aumentando a quantidade de clientes e aplicando técnicas revolucionarias no mercado de alongamento de unhas. São técnicas simples e práticas que têm feito muitas mulheres obterem resultados incríveis logo na primeira semana. Com o curso de alongamento de unhas com a Paola Chaves você irá aprender as técnicas de fibra de vidro, gel moldado, gel na tip, gel na tip transparente, esmaltação em gel, baby boomer, cascata de glittery francesa encapsulada. Com certificado de conclusão do curso válido em todo o país, e mais quatro incríveis bônus. Clique no primeiro link na descrição e não perca mais tempo para alavancar o seu negócio. Fátima Bernardes está com Túlio Gadelha desde o final de 2017, e os dois sempre exalam romantismo nas redes sociais. A Fátima passou um dia romântico com o namorado e registrou esse momento, ganhando a preço de famosos e fãs. A apresentadora compartilhou, no Instagram uma foto em que os dois aparecem deitados no chão, no sábado, dia 23 de janeiro, e se declarou. Ele deixa meus dias mais leves, os problemas menores, os momentos felizes mais intensos. E é muito bom poder espalhar, compartilhar o nosso amor em tempos tão difíceis. Cada minuto importa. A atriz Mariana Xavier ficou encantada com a foto do casal, e comentou. O amor é revolucionário. Um fã foi poético e resolveu enaltecer o que viu. Ah, o amor. Que todos possam ter a benção de viver algo tão honesto, belo e recíproco assim. Famosos como Caio Paduan, Sofia Abraão, Viviane Araújo, Lucy Ramos, Fernanda de Freitas, Braulio Bessa, Fafá de Belém e Débora Evelyn deixaram emojis de coração no campo de comentários. A publicação recebeu mais de 310 mil likes. Há alguns dias, Fátima Bernardes brincou ao compartilhar montagens com ela e Túlio Gadelha como participantes do BBB21, e comentou. Será que daria match, se estivéssemos na casa mais vigiada do Brasil? Fátima Bernardes e Túlio Gadelha formam um casal incrível, e com certeza esse romance vai durar por muito tempo, e vamos ter muito o que falar dessa linda relação. E você, gosta de expressões de carinho e afeto em redes sociais ou prefere manter essas coisas em off? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se você chegou até aqui, e não conhecia o canal, e gostou do conteúdo, deixe o seu like, e aproveite para se inscrever, porque temos vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Até o próximo, Star News Notícias.